Muita coisa ruim, tem algumas coisas que são legais, mas nada se compara ao fixar por mim. Garantias existem sempre, mas quantas pessoas entendem como isso funciona realmente? Garantia é algo indescritível, pois você sabe que a partir dali, a sua vida vai mudar completamente. Eu acredito que a única coisa que pode mudar o mercado de loterias hoje, é a união de grandes estratégias. O que a história nos mostra é que grandes estrategistas, quando pensam juntos e unidos, trazem resultados diferentes. Sim, agora. 15 pontos, gente, pegar 15 pontos, 15 pontos, eu não sei o que que eu faço. É bom demais, é bom demais, muito gostoso, eu tô aqui pra minha família, eu não sou. Gente, muito obrigado pela confiança, muito obrigado. E aí Legenda por Sônia Ruberti